14º salário será pago por 2 anos aos aposentados e pensionistas do INSS. Vamos lá, você que já está aqui no canal, você sabe que aqui nós damos a informação atualizada e qualificada. Esse vídeo aqui é de extrema importância para que você possa efetivamente entender tudo o que está acontecendo em volta do 14º salário do INSS. Vou te explicar nos seguintes pontos, vamos falar sobre o 14º do INSS, vou te colocar aí também a par, por que o 14º está demorando para ser aprovado, o financiamento do 14º salário e também essa situação do 14º salário sendo pago por 2 anos. Fique aqui comigo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente e não deixe de compartilhar, porque essa informação aqui é de utilidade pública. A minha missão com esse vídeo aqui é fazer com que você tenha uma visão mais analítica da situação, saia um pouco da emoção e da ideologia e também acalmar o seu coração. Tem muita gente angustiada, tem gente indo todos os dias na boca do caixa tirar extrato para ver se caiu o 14º salário. E eu quero, do fundo do coração, que esse vídeo aqui atenda essas suas expectativas. Você que tem parentes aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, faça com que esse vídeo chegue até eles também. Tá legal? Não se esqueça de compartilhar e de se inscrever em nosso canal. Isso não vai lhe custar nada, tá bom? Vamos lá direto ao que te interessa, tá bom? Então, olha só, o pagamento do 14º salário foi fixado para ser feito em dois anos a todos os segurados do INSS. E aí a gente já começa colocando o seguinte, gente, não estamos falando apenas aqui de aposentados e pensionistas. Uma questão, falta técnica aí. Estamos falando aqui de aposentados, pensionistas, beneficiários do sistema, do regime geral de previdência social. Então, não são somente aposentados e pensionistas. Quem recebe auxílio doença, salário maternidade, quem está em auxílio reclusão. Há dezenas de benefícios previdenciários, beneficiários do INSS, que também serão contemplados com o 14º salário do INSS. Isso é muito importante a gente esclarecer. Vamos lá, vamos continuar, tá? O 14º salário é esperado por todos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Esse projeto começou em 2020 e aí foram diversos deputados e senadores que se mobilizaram ali no sentido de fazer com que isso fosse pago em 2020 e 2021. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. A justificativa era aquela situação toda ali da pandemia, tá legal? Só que, infelizmente, o 14º salário não veio em 2020 e, infelizmente, não veio em 2021. E aí, continua comigo que eu vou chegar onde você quer, tá? 14º salário do INSS. Ao longo dos debates sobre o pagamento desse 14º salário emergencial aos segurados do INSS, foram feitos dois projetos de lei. O projeto de lei 3657 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, e o projeto 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT, do Rio Grande do Sul. Tá lembrando que o senador Paulo Paim, se não me engano, também é do Rio Grande do Sul e também é do PT, do mesmo partido. Tá legal? Ambos aí, do PDT. Não, um é do PT e outro é do PDT. Então, só pra você identificar. Houve, tinha um projeto de lei no Senado, correndo, que era o 3657 de 2020, senador Paulo Paim. Projeto de lei 4367 de 2020, do deputado federal Pompeu de Matos. Beleza? Conseguiram entender isso daí? Vamos lá. O que ocorreu é que em 2020, ambos os projetos, como eu falei, foram elaborados em 2020, mas não avançaram. Por que não avançaram? Por dezenas e milhares de interesses. Porque, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Ocorreu uma situação muito relevante, que traria muito mais eleitores, que foi o auxílio emergencial. E aí, perdeu força os dois debates nas duas casas sobre o 14º salário para os aposentados. Tanto é que o projeto no Senado nem corre mais, tá lá paradinho, quase indo já pro arquivo. Já na Câmara dos Deputados, ele deu uma reviravolta em 2021. E aí, o que aconteceu? O projeto 4367 de 2020, ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Logo em seguida, ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. E aí, ele deveria seguir para a CCJ, para a Comissão de Justiça e Cidadania ali, onde avaliaria a adequação desse projeto à Constituição Federal. Nesse trâmite, esse projeto foi parar na mesa do presidente da Câmara. E, nesse período dele ir para a mesa do presidente da Câmara dos Deputados, entramos em recesso parlamentar. E só retornaremos agora dia 2 de fevereiro. É isso que vai acontecer. Só que temos mais particularidades aí, e eu quero colocar para vocês. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão comigo até aqui? Coloca aí, Giovanni. Estou entendendo. Está ok, Giovanni. Coloca aí para mim. Tá legal? Já estou terminando. Por que o 14º salário está demorando para ser aprovado? É uma pergunta muito feita por todos os beneficiários do NSS, principalmente aposentados e pensionistas. Vamos lá, Giovanni. Olha, vamos lá, pessoal. Olha, alguns pontos evidenciam a demora da aprovação desse 14º salário, tá? Sendo eles a falta de interesse e de agenda. Quando a gente fala agenda parlamentar, é interesse do parlamentar de levantar essa ideia, tá? De apoiar essa ideia, tá? Por diversas situações. Uma delas, como a gente acabou de ver, foi a questão do interesse em ter os 5 bilhões para o fundo eleitoral e os 16 bilhões para a emenda de relator. E eles conseguiram isso. Havia uma agenda muito mais acima do que do aposentado e do pensionista, que era aprovar o fundão eleitoral e era aprovar 16 bilhões para a emenda do relator. Tem gente jogando isso na conta do aumento dos policiais federais. Não façam isso. Porque o que foi reservado ali para os policiais federais foi infinitamente menor do que os 21 bilhões aprovados para fundão eleitoral e emendas de relator. Se você não sabe, essa emenda de relator são aqueles valores que eles conseguem dar ali para as emendas parlamentares. Então, fica ligado, tá? Então, faltou interesse político em 2021 de aprovar essa agenda. De aprovar o 14º salário para aposentados, pensionistas e todos os beneficiários do sistema ali do regime previdenciário. mesmo sendo um tema de extrema relevância social, econômica e também pautado ali na questão da dignidade da pessoa humana, que a gente sabe que o 14º é fundamental para muitas famílias, mais da metade das famílias brasileiras. Um dos pontos ali que eram considerados críticos para aprovação do 14º salário, para que ele pudesse avançar, era a questão da criação de um abono, que precisaria, ao invés de ser um benefício previdenciário, esse valor do 14º salário seria um abono. Sendo um abono, olha o seno, né? É carioca, gente, não tem jeito. Mas sendo um abono, ele seria pago direto dos cofres públicos, como se fosse um auxílio emergencial. E isso estava dificultando demais entrar nessa pauta por conta até do auxílio emergencial, que já estava sendo pago. Essa era uma dificuldade enorme. E aí, esses pontos foram meio que ajustados na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto sofreu algumas modificações ali. E aí, nessa comissão, foi indicada fonte de custeio para, indicando fonte de recursos, para bancar o 14º salário. Porque, como abono, não passaria de jeito nenhum. E aí, eu já vou falar para vocês sobre essa fonte de custeio. E aí, a gente já vai entrar aqui já na reta final. Financiamento do 14º salário. Durante essa aprovação, essa apreciação, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o texto recebeu uma emenda saneadora. Essa emenda, ela pode parecer boa, mas ela é perversa. E aí, quem está bancando, quem levanta a bandeira, quem realmente está falando da luta, deve atentar para esses pontos e buscar tanto o engajamento de si, quanto o engajamento dos aposentados, quanto cobrar desses deputados que levantam essa bandeira o tempo todo. Número um, que muitos deputados que falam para você, que estão defendendo essa luta, eles foram, votaram favoráveis, tanto deputados e senadores, à questão da aprovação do fundão eleitoral e também da emenda de relator. Então, esses deputados e senadores que falam para você que estão lutando pelo seu 14º salário, eles votaram a favor dos 5 bilhões para o fundão e os 16 bilhões para a emenda de relator. Então, há uma incoerência muito grande. Mas, mesmo esse valor pagaria, daria para mais um pouquinho, se pegasse o fundão eleitoral mais emenda de relator, daria para pagar uma parcela do 14º. A gente está falando de duas e aí eu vou entrar agora para a gente entender isso. Só que, olha só, o que foi colocado? Foi feito ali, né, umas mudanças ali na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e aí colocou o seguinte, a possibilidade para que ela se encaixasse na lei fiscal. E aí colocou assim, ó, indicando uma fonte de recurso para a medida que agora poderia ser, sofrer ali, né, passar pela tramitação processual, pelo processo legislativo, com mais facilidade. E aí, como é que ficou o financiamento do 14º? Já estou acabando. Espera aí. Durante a apreciação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o texto recebeu uma emenda saneadora que determina, olha só, que a implementação da lei, olha isso, isso aqui que eu falei com vocês, que isso aqui é perverso. Fica condicionada a existência de dotação orçamentária prévia suficiente para a cobertura das despesas. Vou ler de novo. Olha só. Lá, ninguém te contou isso até agora. Se você está aqui comigo até agora, você fala se alguém te contou isso. Lá na lei que pede o 14º, tem o seguinte apontamento dentro dessa lei. Fica condicionada, ou seja, fica condicionada o pagamento do 14º, as duas parcelas de pagamento de 14º, a existência de dotação orçamentária prévia suficiente para a cobertura das despesas. Preste atenção nisso e fique comigo aqui. Então, eles basicamente tentaram informar três fontes para pagar, custear esses dois pagamentos de 14º. seria o aumento da alíquota da contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, para esses pagamentos de março de 2022 e março de 2023. A revogação de algumas isenções fiscais também, e a gente acabou de ver o governo federal renovando mais isenções fiscais, e redirecionamento de dividendos. Então, poderia entrar aí também a questão da distribuição do lucro do FGTS, que eu acabei de falar com vocês. 14º salário por 2 anos, para a gente finalizar, tá? Fala comigo, Giovanni, estou aqui. Escreve aí, Giovanni, estou aqui. Obrigado por você ficar aqui, e espero que essas informações cheguem no máximo de pessoas que nós pudermos. Vamos lá, 14º salário por 2 anos, tá? Esse, olha só, outro ponto que ficou definido, é que o 14º salário será pago por 2 anos. Quais são os 2 anos, gente? Eles querem pagar 14º salário referente a 2020 e 2021. O 14º de 2020 será pago, deverá ser pago, até março de 2022. e o 14º referente a 2021 seria pago, até março de 2023, tá? E aí, outro ponto que também foi determinação recente lá, foi um acontecimento recente lá na comissão, antes da aprovação, porque ele foi aprovado na comissão de finanças e tributação, foi o seguinte, guarda isso que também ninguém te disse, tá? E você está tendo isso aqui agora, que o pagamento do 14º, as duas parcelas de pagamento do 14º salário, seriam pagos em até, somente, até 2 salários mínimos. Você que ganha mais de 2 salários mínimos, receberia apenas 2 salários mínimos. Ah, Giovanni, tem gente confundindo as bolas aí. Olha só, se você ganha 5 mil reais de benefício previdenciário de aposentadoria, você vai ganhar um 14º salário, mas, seu 14º seria 2 mil reais. Ponto, seria desse jeito, o limite de pagamento de 14º, da parcela de 14º salário, seriam 2 salários mínimos. E aí, há uma confusão técnica muito grande, porque fere o princípio da igualdade e da proporcionalidade. A igualdade, tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais nas medidas das suas desigualdades. E não é o que vai acontecer com o pagamento do 14º salário, dando a ele, mais ainda, uma caracterização de que seria abono. E, essas fontes, esse é um ponto, as fontes de custeio que a gente citou aqui, o aumento da alíquota de CSLL, a renúncia fiscal, e aí também, o redirecionamento de dividendo, são questões políticas, políticas que somente o presidente da república poderia tomar. O CSLL é imposto ali, é norteado de extrafiscalidade, a renúncia fiscal também é feita pelo poder executivo, e redirecionamento de dividendos também. E vocês, que acompanham vários canais aí, que falam de 14º, vocês já viram várias capas com o presidente Bolsonaro na frente. E aí, vocês estão vendo que há vídeos do Bolsonaro, do presidente da república, nada contra o presidente da república, estamos falando da figura presidente da república. Ele já se posicionou que não teria verba, e aí ele ainda foi generoso ou desinformado, colocou que não teria 50 bilhões para pagar esse 14º salário, essas duas parcelas, para a gente finalizar. Olha só, o abono, olha o abono, olha, não, a primeira parcela de 14º salário que será pago, ou deverá ser pago em março de 2022, custará aos cofres públicos 39,26 bilhões de reais. Tá? E a parcela que deverá, ou deve, ou será, ou deverá acontecer em março de 2023, custará aos cofres públicos 42,15 bilhões de reais. E aí, para a gente finalizar, tá? Desculpe o tamanho do vídeo, mas é o meu compromisso contigo, é com a verdade, com a verdade. Então, diante dessas circunstâncias, temos alguns empecilhos. E aí, esses empecilhos, temos um muito grande, que é o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, que fala que nenhum benefício previdenciário pode ser criado ou aumentado sem a prévia dotação orçamentária. e utilizar como dotação orçamentária questões que são atos exclusivos do poder executivo e que o poder legislativo não pode determinar, o poder legislativo, pessoal, não pode obrigar o presidente da república tomar decisões ligadas a questões tributárias de extrafiscalidade para incentivar certos setores da economia ou não, tá? E aí, temos uma outra questão, que o parlamento volta dia 2 de fevereiro. E o pagamento, de acordo com essa lei, seria em março de 2022. Nessa situação, não conseguindo o projeto de lei avançar até a ponto de, em março de 2022, pagar os aposentados, basicamente, o que pode acontecer aí é a perda do objeto e o arquivamento. Então, pé no chão. A grande questão aí, o único personagem que poderia ou pode mudar essa situação, mas se ele bancar esses 39,6 bilhões, mais 42,15 bilhões, estamos falando aí de aproximadamente 41, 81 bilhões de reais. É basicamente o que vai se gastar com o auxílio Brasil no ano de 2022. Ele estaria estourando o teto fiscal e aí estaria cometendo o crime de responsabilidade. O que ele tem feito, o presidente da república tem feito todos os esforços para não se enquadrar nessa questão de crime fiscal aí, crime de responsabilidade para que ele não sofra um impeachment baseado nessas situações e nem ameace aí toda a a sua bandeira econômica de responsabilidade fiscal e tudo mais. eu costumo dizer o seguinte e já coloquei isso para alguns amigos meus que tratam de 14º salário aqui. Olha, a questão eu coloquei da seguinte forma olha, vocês sabem das minhas reservas e ressalvas técnicas jurídicas e reais sobre a não aprovação do 14º. Mas sempre há 1% de chance foi isso colocado por um grande amigo meu. Então, Giovanni, há 1% de chance mas mesmo que haja 1% de chance eu não posso ficar aqui te iludindo aposentado, aposentado e beneficiários aí do NSS. Aqui você vai ter essa informação assim. Tá legal? Olho no olho. Espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que a gente puder atingir para que essas pessoas acalmem o seu coração. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!